Olá, olá a todos! Que a paz de Cristo seja sobre a vida de todos vocês. Sejam bem-vindos em mais uma edição do ADEC. E hoje nós estamos aqui no quadro Sinergia. É um quadro voltado especialmente para os jovens. Eu quero ler para vocês Provérbios 4,23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E hoje nós vamos bater um papo com três jovens muito especiais. O Arthur, a Érica e a Ariadna, eles congregam na Assembleia de Deus, aqui no Templo Central, fazem parte do Ministério Elo. E eles são muito ativos aqui no Ministério de Louvor, no Ministério Infantil, juntamente com os jovens. Eles têm trabalhos lindos. E nós vamos conversar um pouquinho com eles sobre guardar o coração. O que é isso? Guardar o teu coração. Por que? Será que o nosso coração é fonte de vida e fonte de morte? Então, vamos bater um papo e saber o que significa isso. Principalmente para ele, para os jovens. Tudo bem, meninos? Fala do Senhor. Fala do Senhor. Nem vou falar bem-vindos, porque o quadro é de vocês, né? É, dos jovens, eu estou aqui só de intrometida. Então, vamos bater um papo sobre guardar o coração. A Bíblia fala isso, muitas vezes, né? O coração procede em fontes do bem e do mal. O que significa isso para vocês? Guardar o coração. Posso dar, tipo, um exemplo. Lembro quando o apóstolo Paulo disse que o mal que ele não quer fazer isso, ele acaba fazendo. E o bem que ele quer fazer, isso ele não faz. O que vocês acham que inclui nessa parte de guardar o coração? Eu estava lendo uma versão diferente desse mesmo texto. E ele fala que a gente deve ter cuidado com aquilo que a gente pensa. Porque tudo que a gente pensa vai influenciar nas nossas atitudes, nas nossas ações, naquilo que a gente vai viver. E, às vezes, a gente tem dificuldade justamente com essa questão que você falou. O bem que eu quero, eu não faço. Às vezes, a gente tem dificuldade com algum pensamento que vem na nossa mente. Quando eu era adolescente, eu lembro que eu tinha muita dificuldade com alguns pensamentos que vinham na minha mente. Eu não sabia o que fazer. E eu lembro que conversando com o líder de jovens, que tinha, né, naquela época, e ele falou uma frase para mim, de Martinho Lutero, que ficou marcada, que era sobre quando, às vezes, a gente não pode impedir que um pássaro pouse na nossa mente, mas a gente pode impedir que ele faça ninhos. E é isso. Às vezes, vai vir um pensamento que a gente não vai ter controle, mas a gente não pode deixar que aquele pensamento continue no nosso coração, na nossa mente, porque ele pode atrapalhar a nossa vida, que é isso que está falando esse versículo. E você, Érica? Então, complementando o que a Ariadna falou, é assim, o nosso coração, ele é a sede das emoções, né, dos nossos sentimentos. Nós, as nossas atitudes, elas, geralmente, são baseadas mais emocionalmente do que racionalmente, né? Nós agimos mais emocionalmente. Então, assim, guardar o coração é mesmo filtrar tudo o que você vai deixar entrar no seu coração, né? Então, é você tomar cuidado com o que você vê, com o que você escuta, com o que você pensa, né? É fazer um filtro mesmo, para não deixar entrar no seu coração aquilo que possa te fazer pecar, te afastar do Senhor, né? Então, é basicamente isso. Basicamente. E você, Arthur? As meninas disseram muito bem. Durante o dia todo, nós temos muitos pensamentos, né? Aleatórios, por causa de algo que nós vemos, algo que nós ouvimos. Eu penso que guardar o coração é justamente decidir quais desses pensamentos nós vamos acolher, né? Às vezes, a gente pensa em algo e rapidamente já descarta. Ouve algo, pensa em algo, rapidamente descarta. Vê algo, pensa e descarta. Mas, em alguns momentos, a gente guarda. A gente fica com aquilo na cabeça. E guardar o coração é você saber o que você vai acolher, o que você vai acolher no seu coração. Mas, aí entra outra questão, né? Como saber o que acolher no coração? A palavra de Deus, que é apta para discernir tudo, é a chave dessa questão aí, né? Ela é como se fosse uma régua, um crivo. Ela vai te dizer o que você pode acolher, o que você não pode acolher, o que vai ser bom você acolher e o que vai ser ruim você acolher. E pegando até um gancho disso daí, em Filipenses, no capítulo 4, ele diz que quanto mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, ela já nos traz essa direção que o Arthur falou, direcionando o que a gente deve pensar, o que a gente deve filtrar para estar dentro do nosso coração. A Bíblia responde, né? Sempre. Repete o versículo para o pessoal de casa, Ariadna, é a carta que Paulo escreveu à igreja lá em Filipos. Sim, Filipenses, capítulo 4, versículo 8. E, pessoal, quando a gente fala de coração, né, eu sei que a maioria sabe, quando a Bíblia fala de coração, ela está falando de mente, tá? Está falando de mente. Não é, meninos? Pensamentos, sentimentos, é muita coisa. Sentimentos, é. Está falando da nossa mente. Para os jovens, para vocês, é mais difícil se guardar dos problemas externos ou internos. E eu acho que internos aqui quer dizer da nossa luta contra a nossa própria carne mesmo. Qual que é mais difícil? Para mim, eu sei. Para mim, são os internos. É as questões que eu tenho mais dificuldades, né, comigo mesma. E para vocês? Particularmente, também, para mim, são os internos. Mas eu acho que depende, que cada pessoa vai ter uma dificuldade maior em alguma coisa. Para mim, eu tenho mais dificuldade com a minha carne mesmo, comigo mesma. Mas pode ser que tenha alguém que vai ter mais dificuldade com alguns problemas externos. E você, Érica? Ao meu ver, problemas internos são mais difíceis de se guardar, de lidar, né? Porque, dependendo da situação, você vai ter, sempre, né, você vai ter que lutar contra seus próprios sentimentos, suas próprias vontades, para conseguir fazer a vontade do Senhor, né? E, assim, tem muitos problemas externos que são complicados, né, de lidar. Mas eu, ao meu ver, os internos são mais difíceis, sim. Porque os externos é mais a questão de você se manter vigilante sempre, né? Para não cair em tentação e os internos já são mais trabalhosos, né, de se lidar. Você vai ter que lutar de frente, né, com esses sentimentos, né, para não tomar atitudes erradas. Concorda, Arthur, com as suas fraquezas? Sim. Com as suas fraquezas? Com certeza. E também, um problema interno, externo, pode vir a ser um problema interno também. É a forma como nós vamos encarar esse problema. Às vezes, ele é muito grande e, somado a outra coisa, nós acolhemos aquilo, guardamos. Um problema em casa já cria para mim um trauma, cria em mim um ressentimento, uma raiz de amargura. Um problema com o irmão, com alguém. Eu acredito que o problema interno, que eu quero dizer, é isso. É um problema mais profundo. Talvez ele partiu do problema externo. E você guardou. Você não conseguiu digerir e assimilar, dissolver ele bem e você guardou. Vocês acham que a gente guarda muita ofensa? Eu sei que sim. Vamos lá, a questão da ofensa, né. Hoje as pessoas se sentem muito ofendidas, né. A gente está vivendo uma época em que tudo é uma ofensa. Mas se a gente for olhar por dois ângulos, você só toma, não tem razão por que tomarmos uma ofensa. Porque se a pessoa falar alguma coisa for verdade, aquilo não pode te atingir. Se é verdade, e agora você vai falar com alguma coisa que é mentira, também não pode te atingir. Porque você sabe que é mentira. Deus sabe que é mentira. As pessoas que importam realmente, as demais próximas, sabem que é mentira. Então, se a gente olhasse a ofensa só por esse ângulo, vocês acham que seria fácil? Digerir? Vocês entenderam? Eu falei muito complicado. Você entendeu? Se é verdade, não é ofensa. E se é mentira, também não é ofensa. Se virarem para mim, por exemplo, eu sou careca. Ah, me chamar, ah, você é careca. Gente, o Leandro Karnal fala isso. Eu sou careca, né. Não tem como me ofender, porque eu sou. É uma verdade. Né, agora se me chamar de careca, eu não sou careca. Eu entendo. Entenda? Não tem por que me ofender. E você acha que se a gente trabalhar assim, é mais fácil? Olhando por esse lado, parece, né, mas quando acontece mesmo, aí fica mais difícil. Quando acontece, a gente não consegue dissolver rápido. É. Às vezes, naquele momento, a emoção ali, as pessoas levam para o coração. Levam para o coração. Vou contar uma história da minha menina. Quando ela era pequena, ela estava naquela fase de trocar os dentes. E foi chamado lá na escola, que estava tendo uma confusão entre as meninas e os meninos, porque os meninos estavam implicando as meninas, chamando elas de banguela. E a Sofia não estava, né. Eu falei, Sofia, né, as meninas estão chateadas, estão chorando, que os meninos estão chamando elas de banguela, não sei o quê. Você não reclamou com a sua mãe, não aconteceu com você, porque ela também estava, assim, os dentes, né. Ela falou assim, ó mãe, comigo não adianta. Eu não estou banguela? Eu falei, está. Então, então, quer dizer, isso para ela não era uma ofensa, porque realmente ela estava banguela, eles estavam falando o quê? É verdade, não ofendia ela em nada. E se a gente pudesse ser criança até hoje, né, resolvesse tudo assim, seria fácil, não seria mais fácil. Na verdade, tudo, no momento, parece muito maior do que realmente é, né. Talvez quem ouviu isso aí de cara, ou algo semelhante, ou algo pior, não acolheu com... De boa forma, né, achou aquilo muito grande, muito terrível, se sentiu ofendido. Aí depois, em algum momento, pensa naquilo e se lembra, realmente, não foi tão grande. Mas nem sempre é assim, nem sempre todo mundo consegue encarar tão bem quanto a Sofia. Quanto a Sofia, né. Ela foi muito objetiva, né. Foi. Mas, na verdade, nós cristãos não podíamos receber ofensa tão rápido, né. Quem conhece a palavra de Deus, né, eu acho que tem, a gente tem que ter esse discernimento, mas é aquela luta da carne, né, a carne. E, às vezes, a gente recebe ofensas, guarda no nosso coração e nem foi uma ofensa. Acontece muito, não acontece? Eu acho que isso também, essa questão de se ofender, está muito ligado também com a reputação, né, nosso ego, né. Da gente pensar, ah, o que as pessoas vão pensar de mim, né, porque estão falando isso e tal. Então, eu creio que isso mexe também muito na nossa reputação, nosso ego, né. Por isso, muitas vezes, nos sentimos ofendidos, né, por alguma coisa. E, quando paramos para pensar, realmente, não era para ter sentido, né, eu ofendido com isso. Então, sempre vale uma reflexão, reage. É aquilo, não reaja, né, repentinamente. Sempre pense. Porque, sabe, antes de agir, antes de agir, aquele de vigiar, né, Arthur. Tem um versículo onde Paulo fala algo muito interessante. Primeira Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 3, ele diz assim. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, embora em nada a minha consciência me acuse. Nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. A Érica falou sobre o ego. Eu me lembrei. Existe um livro, se não me engano, é do Tim Keller, O Ego Transformado. Bem pequenininho, eu acho que é dele mesmo. Onde o autor discorre sobre esses versículos, né. Paulo estava falando sobre o ministério dele, como tantas pessoas às vezes colocavam em xeque, né. Ah, quem é Paulo? Enfim, e o que ele diz é isso. Olha, eu não me importo do que vocês falam. Não me importo de ser julgado por vocês. Eu também não me julgo, nem eu me julgo. E a minha consciência está tranquila quanto a isso. Aí ele fala algo mais interessante assim. Mas nem por isso eu me considero inocente. Aí ele diz, né, Deus é quem me julga. E segue dizendo, vamos esperar, né, até que Deus venha e traga a luz sobre aquelas coisas que estão escondidas. A mensagem do livro, esse livro nós estudamos com a galera do Elo no Sinergi, no Ignição. A mensagem do final do livro é o seguinte. Que o nosso ego existe, né. Ele está ali, mas ele não deve ser sentido, nem de forma boa, nem de forma ruim. É como se fosse o seu dedinho. Ele só existe, mas está ali. Você não precisa sentir isso. Você não precisa se incomodar com o que falam. Não precisa se incomodar com o que você ouve, com o que você vê. Aí a mensagem de Paulo aqui ainda é mais importante ainda, né. Eu não me julgo, não me pode ser julgado por vocês. E nem se a minha consciência estiver tranquila, eu considero isso como algum sinal. Vamos esperar que Deus traga a luz ao que está escondido, né. Só Deus sabe julgar. Só Deus sabe realmente. Deus é quem são do nosso coração. Ele, melhor do que ninguém, vai julgar de uma forma muito boa. Arthur, você encerrou esse primeiro bloco de forma maravilhosa. Nós vamos para um breve intervalo. E daqui a pouco nós estamos de volta. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora! Assembleiadedeuscaratinga.org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Acesse agora mesmo, Ari Coelho, um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Acesse agora mesmo, Ari Coelho, um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Estamos de volta no nosso segundo bloco aqui, no Sinergia, com o Arthur, com a Erick e com a Ariadna. Falando sobre guardar o coração. E para começar, eu quero ler uma parábola, ela encontra lá no Evangelho, escrito por Mateus. Essa parábola só encontra no Evangelho de Mateus, está lá no capítulo 13. E eu vou ler porque são só três versículos, do 44, 45 e o 46. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo o encontrado, escondeu de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. E aí, meninos? Tem uma pergunta em cima aqui dessa parábola. Vamos lá. Como podemos relacionar a parábola dos tesouros ao coração do jovem? O versículo, a parábola faz uma comparação do reino dos céus com um tesouro, né? Algo muito precioso, algo que quando a gente encontra, a gente fica maravilhado. E então, ele fala que o homem que achou esse tesouro, ele ficou muito feliz e ele vendeu tudo o que ele tinha pra poder comprar o campo. E eu vejo aqui o que a gente tem vivido hoje no elo, um pouquinho. Do que a gente tem aprendido a deixar pra poder viver a vontade de Deus, pra poder viver parte do reino dos céus, pra poder usufruir bem desse tesouro. Esse homem, assim, tão feliz, né? Por ter achado esse tesouro, eu vejo que somos nós ao encontrar com Cristo e também somos nós ao conhecer ele todos os dias profundamente. A partir dessa intimidade, a gente vai ganhando e criando maturidade e entendendo o que a gente precisa vender pra poder ter o campo. O que a gente precisa deixar e entregar pra poder ter esse campo. E, Érica, e na parábola você percebeu que parece que o primeiro tava cavando e não esperava e encontrou e ficou maravilhado. Ele não esperava, nem estava nem procurando. A hora que ele encontrou, ele simplesmente ficou tão maravilhado que o campo não era dele. E ele foi e vendeu tudo que tinha pra poder adquirir aquele campo e ter aquele tesouro. De tão maravilhoso que o tesouro era. E o segundo, compara um negociante que está à procura. Até que ele encontra aquele tesouro único e perfeito. Você percebeu essas duas diferenças? Então, assim, só cumprimentando o que ele falou bem completo, né? Assim, Jesus é o nosso maior tesouro, né? Então, assim, como a gente tem aprendido nessas reuniões do elo, né? Sobre essa importância de renunciar, né? Cada dia a gente renunciar, né? Mais e mais, até a gente conseguir renunciar a tudo. Que é como esse homem fez, né? Esse primeiro mencionado, né? Que encontrou o tesouro, né? Esse tesouro estava escondido. Ele vendeu tudo porque aquele tesouro era mais valioso, né? Era mais valioso. E é assim conosco, né? Assim conosco. Jesus, ele é o nosso maior tesouro, né? Então, a gente vai renunciando, né? Às nossas vontades. Para viver a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, né? É melhor, né? É melhor a vontade do Senhor do que a nossa vontade. Então, assim como o segundo, né? Que encontrou essa pérola, né? Mais valiosa, né? Assim, aí cada dia a gente vai renunciando, né? Às nossas vontades. Não é fácil, né? Mas cada dia a gente vai vencendo, né? Vai renunciando, né? Com esse objetivo de a gente renunciar a tudo, né? Para viver a vontade do Senhor, né? Viver tudo o que Ele tem para nós, né? E não é nada assim... Porque eu tenho que obedecer. Eu tenho que cumprir, eu tenho que fazer. Mas porque a gente ficou feliz em encontrar o tesouro, encontrar Jesus e viver, fazer parte do reino de Deus por causa disso. E não porque a gente tem que seguir uma regra, tem que obedecer. Mas porque a gente ama estar no reino de Deus, fazer parte. E então a gente obedece por amor. É por amor, né? É porque cada um é aquele que a gente fala. Só cada um sabe o que Jesus transformou, né? Quando a gente achou esse tesouro, só cada um de nós sabe o valor que Ele fez dentro de nós, das nossas vidas, né? Aí por isso que a gente dá esse valor. Cada um tem uma experiência única. É interessante que alguém talvez possa se perguntar. Até que ponto o reino de Deus envolve a minha vida? Ou até que ponto a vontade de Deus envolve a minha vida? Até que ponto Deus quer a minha vida? Nós vemos aí que nos dois casos as pessoas venderam tudo o que tinha por causa de um grande tesouro. E do mesmo modo é o reino de Deus, né? Eu gosto muito de um versículo que está em Atos, Atos 20 e 24, onde o apóstolo Paulo diz que em nada tem a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria, carreira e ministério que me foi dado pelo nosso Senhor Jesus Cristo de testemunhar do Evangelho e da graça de Deus. Ele está dizendo, olha, nada da minha vida é mais precioso do que isso. Nada da minha vida é mais precioso que o reino de Deus. Olha, o meu trabalho não é mais precioso que a vontade de Deus. Os meus amigos, o grupo social que eu faço parte, nada disso é mais precioso que dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Então, muito cedo a gente aprende com esse versículo, né? Que se não é mais precioso, em algum momento nós vamos ter que abrir mão desses bens secundários por causa de um bem maior, muito maior. É interessante observar que o segundo homem da parábola, ele era de certa forma um colecionador de pérolas, um caçador de pérolas. Ele estava procurando e ele encontra uma pérola que não se comparava às outras, tanto que ele vendeu tudo. Ele vendeu inclusive as outras pérolas que ele achava que era demais, estava ali guardada. Ele vendeu aquilo. Ele abriu mão realmente do que em algum tempo era muito importante para ele. Mas a partir desse momento, comparado com o reino de Deus, comparado com o que Deus tinha, se tornou muito pequeno. Olha, meninos, vamos lá. O que Paulo fala em Filipenses 3? Filipenses capítulo 3, versículos 8 e 9. Mais do que isso, considero tudo como perda. Vocês acham que esses dois versículos também respondem? A parábola lá de Mateus? Você acha que Paulo responde, explica essa parábola com esses dois versículos? E completando, junto com esse versículo, completando o que o Arthur falou, Jesus é suficiente. Então, todas as coisas secundárias, tudo aquilo que a gente tem e a gente vive no mundo, nada se compara a Jesus, porque ele é suficiente. Ele é suficiente nas nossas vidas e com ele a gente já tem tudo. A gente não precisa de mais nada. A gente aprende também com essa parábola que servir a Deus está muito ligado a abrir mão. E Jesus foi o grande exemplo disso. Jesus abriu mão de toda a sua glória. Ele não achou que o ser Deus fosse algo com o que ele devia se apegar. Poxa, o ser Deus não foi algo com o que ele se apegou. Mas ele abriu mão, ele desceu a terra, fez semelhante aos homens, assumiu forma de servo. E eu vou me apegar ao quê também? Não faz mais sentido se apegar a nada. Eu sempre penso isso e isso me marca. Assim como esses homens aí, que venderam tudo o que tinham por causa de um tesouro muito maior. E o próprio Deus destina a sua glória que não virá a nós. E Paulo fala isso também lá em Filipenses, lá no capítulo 1, 2. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. que era algo que ele deveria se apegar. Mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E assim continua, é maravilhosa essa parte. Lindo. É interessante que mais acima ele fala ainda assim, é um versículo anterior a esse, se não me engano. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas também para o que é do outro. Ou seja, abrir mão para o outro também está ligado a isso. É o amor ao próximo, né? Ao próximo. E amar é isso, amar é entrega. Ninguém ama sem entregar, sem se entregar. Por isso que às vezes o amor dói um pouquinho, porque você se doa, você se entrega. E aí é amar ao próximo, né? Nós amamos a Deus e nos entregamos a Deus. Nós amamos ao nosso irmão e também nos entregamos por amor ao nosso irmão. Ao nosso irmão. Mesmo sendo difícil, amar ao próximo. Com certeza. Amar nunca é fácil, não. Nunca é fácil, né, Arthur? Não, a Deus. É entrega. Ninguém quer entregar nada, gente. E isso é tipo um treino mesmo, né? Você tem que praticar. Praticar todos os dias com a ajuda do Espírito Santo e de Deus. Foi muito bom conversar com vocês. Que Deus os abençoe. Eu daqui já vou me despedir do pessoal e depois eu vou deixar cada um de vocês despedir e falar uma breve coisa para cada um. Para cada uma das pessoas que nos acompanham. Quero dizer que guardar o coração não é fácil, né? Então você pode pedir ajuda do Espírito Santo e de Deus. Assim como o salmista disse. Sonda, ó Deus, o meu coração. E conhece-me. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa é uma oração que eu faço. E você pode crer, você pode acreditar que Deus, sim, sonda o seu coração. E é poderoso para te livrar, né? Para te mostrar o que não está agradando a Ele. E também te guiar por um caminho eterno. A gente está sempre pedindo orientação ao Espírito Santo, né? Toda atitude que a gente for tomar, né? Toda decisão que a gente for tomar, a gente está sempre pensando bem antes de agir e filtrar bem o que a gente vai deixar entrar no nosso coração, né? Está sempre vigilante com o que a gente está vendo, com o que a gente está pensando, com o que a gente está ouvindo. E não deixar que aquilo que possa chegar no nosso coração se tornar um empecilho, né? Nos fazer pecar. A gente ficar atento nisso e não deixar que essas coisas entrem no nosso coração. Guardar Ele mesmo, proteger Ele, blindar o nosso coração. E se você tem alguma dificuldade de fazer alguma entrega, algo que vai te fazer a chegar mais perto de Deus, que você também possa pedir ajuda a Ele. Porque nada melhor do que encontrar com esse tesouro que é Jesus e fazer parte do reino de Deus e ver a vontade dEle, que é sempre a melhor para as nossas vidas. E às vezes a gente tem medo de entregar tudo o que a gente tem. Poxa, mas eu vou entregar tudo isso? Isso é tão precioso, mas Jesus é muito mais precioso do que qualquer outra coisa nas nossas vidas. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, com muita alegria venho estar aqui para te trazer uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Deus tem preparado a sua igreja, Deus tem capacitado a sua igreja, tem despertado a sua igreja através da sua palavra. Aprove a Deus que a nossa salvação viesse justamente através da pregação oral da palavra de Deus. Então eu quero trazer ao seu coração neste momento uma palavra reflectiva, uma palavra bem breve, mas uma palavra que eu tenho certeza que foi dada por Deus e que vai estar falando ao seu coração. E como base do que eu vou estar falando, eu quero ler aqui na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 7, versículo 8, que diz assim, Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da subliminidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugio para ganhar a Cristo. Eu gostaria de, neste momento, refletir com você um pouco acerca da sublimidade de Cristo, o lugar que Cristo deve ocupar em nosso coração. Nesta carta de Filipenses, Paulo, ele vai mostrar a grandiosidade da pessoa de Jesus, vai mostrar acerca de quem é o Senhor Jesus, e vai mostrar-nos também, e nos orientar, a maneira que nós devemos nos relacionar com o Senhor Jesus. E Deus tem falado muito forte no meu coração nesses últimos dias, é que nós precisamos de entrar em um nível de relacionamento com Deus tão intenso e que Ele nos atraia tanto, que todo o nosso desejo, nossa fome, nosso anseio, esteja voltado exclusivamente para Cristo. E é o que eu quero que você reflita neste momento. Paulo vai dizer-nos que conhecer a Cristo é muito melhor, e Ele rejeita qualquer outra coisa que possa servir como impedimento, uma barreira em que Ele vai conhecer mais e mais a pessoa do Senhor Jesus. E é interessante que Deus não quer simplesmente que nós o busquemos, como a gente possa imaginar. Deus quer que eu o busque. Deus não quer simplesmente que você, que eu, que nós, o busquemos. Deus, Deus muito mais, Ele quer que nós desejemos buscá-Lo, que tenhamos um desejo profundo em buscar e em conhecer o Senhor, em estar melhorando, aperfeiçoando, estreitando um pouco mais o nosso relacionamento com o Senhor. Esta é a vontade de Deus. Ele quer que de forma livre e espontânea, nós nos coloquemos mais e mais na presença do Senhor, que nós mais e mais o busquemos, porque esta é a razão da nossa existência, buscá-Lo, Senhor. Jeremias vai dizer assim, Eu fico observando que há muita gente, há muitas pessoas que têm vindo à igreja, têm estado nos nossos cultos, nas nossas reuniões de adoração, têm louvado ao Senhor, têm ouvido mensagens, mas ainda assim são pessoas que não têm conseguido encontrar Deus. Vêm, passam um período, passam um tempo, nas nossas igrejas, nossos templos, reunindo-se conosco e vão embora ainda frustrados, ainda vazios, ainda sem terem conseguido encontrar Deus. E muitas vezes a pergunta é, por quê? Por que que tais pessoas estão buscando e procurando ao Senhor e não conseguem encontrar? Jeremias vai nos responder essa pergunta. Ele diz assim, Que buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Observe que não é apenas uma busca ao Senhor. Esta busca precisa proceder de todo o nosso coração. Precisa ser uma busca tão intensa, que o seu coração, o meu coração, esteja totalmente envolvido nesse desejo, nesse propósito de buscar o Senhor. Menos do que isto, nós nunca vamos conseguir encontrar o Senhor. Apesar de que a Bíblia nos diz que o Senhor não está longe de nós. Ele não está distante. Ele está perto. E a verdade é que o Senhor quer ser encontrado por nós. Ele quer que nós o encontremos, que Ele quer e deseja até que você, que eu, nós possamos procurá-lo e encontrá-lo. Mas só que aí vem uma exigência, vem uma condição. Você e eu, nós precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Deus não aceita menos do que isto. Um empenho completo, um empenho total, um empenho que envolva todo o nosso coração. Nós sabemos que na cultura judaica, o coração é a sede do ser. É a sede do homem. Do pensamento, da vontade, dos desejos, das emoções. O coração, ele é o complemento do homem em si. Quando diz aqui o texto de Jeremias, de buscar de todo o coração, está nos trazendo aqui uma palavra de reflexão assim, que nós devemos com todo o nosso ser, estar buscando o Senhor. Quando alguém perguntou a Jesus, qual que é o maior dos mandamentos, qual que é o mandamento mais importante, ele respondeu assim, amará, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e de todas as suas forças. você percebe que Deus não espera menos do que isso de nós. Ele não aceita menos do que isso. O empenho completo de todo o nosso ser, toda a nossa alma, todo o nosso coração, toda a nossa força, todo o nosso entendimento. é esta busca, é esta maneira correta, de nós buscarmos ao Senhor, e conseguirmos encontrá-Lo. Aí está o segredo, a resposta, do porquê. Muitas pessoas têm procurado o Senhor, mas não têm conseguido encontrá-Lo. Passam-se um tempo, meses, alguns anos, numa busca desenfreada, indo de um lado para o outro, querendo encontrar o Senhor, mas não estão fazendo de maneira que a Palavra de Deus, que o Senhor Deus, exige de nós. Uma busca de todo o coração. E aqui está o segredo, aqui está a maneira correta de buscar, e não somente buscar, mas também de encontrar o Senhor. Buscá-Lo de todo o coração. Jamais alguém buscou o Senhor, de todo o coração, e não o tem encontrado. Jamais alguém se dedicou, com todo o seu ser, toda a sua alma, a buscar o Senhor, que não o tem encontrado. Qualquer um, qualquer um de nós, por piores que sejamos, por mais degenerado que possa estar, se dedicar o coração, em buscar a presença do Senhor, irá encontrá-Lo. Porque Ele não está distante, Ele está próximo, e a verdade é esta, Ele quer ser encontrado por nós. Então fica aí, esta palavra reflectiva, esta palavra para você refletir, se você está buscando o Senhor, e não tem conseguido encontrá-Lo, o tempo tem passado, e você continua, nesse anseio, nesse vazio, de não ter encontrado o Senhor. Aplique todo o seu coração, e você o encontrará com toda certeza, a sua vida vai ser impactada, a sua vida vai ser abençoada, a sua vida vai ser mudada, porque jamais alguém encontra o Senhor, e não experimenta uma mudança radical. Jamais alguém encontra o Senhor, e não é completamente abençoado, pela sua presença, em nossas vidas. Eu quero orar com você, nesta hora, orar e te apresentar ao Senhor. Senhor Deus, esta pessoa, que está ouvindo-nos, através desta filmagem, desta gravação, eu oro para que o Senhor, possa ser encontrado por ela. Eu oro para que o Senhor, possa abençoar a sua vida, e que esta pessoa, que nos ouve, possa estar pronto, preparado para a volta de Jesus, que está se aproximando. Te peço, ó Pai, que o Senhor possa dar atitudes corretas, ao coração desta pessoa, para que quando Ele te adore, Ele possa ser recebido pelo Senhor, a sua adoração ser ouvida por Ti, ó Pai. É a oração que eu te faço, em o nome de Jesus. Amém. O que eu vou te dizer? Jesus te ama, Assim como tu és, Quando estava, No ventre da sua mãe, Ele já te conhecia, Então não tem por que chorar, Se há um Deus a te guardar, Que não te julgar, Mesmo com os seus defeitos, Ele te ama, Eu sei que te ama, Vou eu na cruz, Eu sei que te ama, Eu sei que te ama, Sabe de tudo, Mesmo antes de pensar, Ele te ama, Então não tem por que chorar, Se há um Deus a te guardar, Se há um Deus a te guardar, Ele te ama, Ele te ama, Eu sei que te ama, Sabe de tudo, Mesmo antes de pensar, Mesmo antes de pensar, Se há um Deus a te guardar, Eu sei que te ama, O que é isso?